Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, graças e paz que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Me chamo Jaconiza Cláudia, quero deixar um testemunho para os irmãos, mas antes disso, quero deixar uma mensagem que está escrita lá em Mateus 4, que diz a palavra do Senhor. A seguir foi Jesus, levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Irmãos, estamos vivendo um tempo, louvado seja Deus, onde estamos nós sendo tentados pelo inimigo. Pela madrugada, o Senhor me levou em um lugar, e naquele lugar, louvado seja Deus, eu estava ali parada, esperando um transporte chegar, para que eu pudesse pegar aquele transporte, para ir, que eu ia fazer a obra do Senhor. E aquele transporte que nós estávamos esperando, não tinha chegado ainda, estava atrasado. Mas eu falei para aquelas pessoas que estavam ali comigo, que eu ia ligar para aquela pessoa que estava ali, responsável pelo transporte, que nós estávamos ali esperando, que ele mandasse e eu viesse buscar nós. E eu levantei para buscar o telefone, para me ligar para o Joel. E quando eu falei que eu ia ligar para o Joel, rapidamente, louvado seja Deus, o meu Espírito foi levado. Eu comecei a sair em uma velocidade tão grande dali, e subindo para o alto, subindo, 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 e sendo puxado por algo muito forte. E quando eu estava sendo puxado por aquilo muito forte, louvado seja Deus, eu escutei lá embaixo, uma pessoa falando, ele está tentando parar, para não pregar a palavra, ele está tentando fazer parar, para que não vai a fazer a obra, ele está tentando parar, para que você não venha falar de Jesus, aprender de Jesus, viver na presença de Jesus, e estar na presença de Jesus, ele está tentando parar. E eu sendo levada, e quando aquela voz falava lá embaixo, e aquela força muito forte me puxando, me levando numa rapidez muito grande, eu comecei naquele momento a orar a Deus. Eu comecei a falar, Senhor, Pai nosso que está aí nos céus, santificado seja o vosso nome. Via nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. E eu comecei a aclamar o Senhor, comecei a pedir a misericórdia do Senhor, e quando eu comecei a orar, irmãos, quando eu comecei a aclamar o Senhor, irmãos, aquela força muito grande começou a me trazer para baixo. E eu comecei a descer numa velocidade muito grande, uma velocidade que você não tem noção. E quando eu cheguei aqui, neste chão que a gente pisa, eu passei para baixo, desci para baixo, ainda muito para baixo. E quando eu cheguei num certo ponto, que eu olhei para baixo, eu vi uma clarão muito grande, eu vi algo muito claro ali, mas eu não consegui olhar para baixo. E fiquei ali, parada, naquele lugar. E quando eu parei naquele lugar, eu comecei a falar. Com aquela coisa, aquela força que estava me levando. Eu comecei a falar, eu sirvo a um Deus grande. Eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu não vou te servir. Tu não tem poder contra mim. Tu nada pode contra mim, porque o nosso Deus é grande. Meu Deus, que eu sirvo, é um Deus grande. É Ele, somente a Ele que eu vou servir. E quando eu comecei a falar, irmãos, estas palavras, louvado seja o nome do Senhor. Eu fui levada para outro lugar. Quando eu cheguei naquele lugar, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Tinha uma mesa, uma mesa com várias pessoas sentadas ali. As pessoas estavam com a Bíblia na mão. Elas estavam ali sentadas, irmãos, para poder meditar na Palavra. Elas estavam ali sentadas para poder entender, aleluia, aos mandamentos do Senhor. Elas estavam ali sentadas, irmãos, para poder meditar. Mas rapidamente, irmãos, louvado seja o Senhor. Quando menos se percebeu, aquelas pessoas, elas tinham largado isso aqui para pegar o objeto, que é o celular. Elas estavam ali, sem perceber, já foram para o celular e começaram a mexer no celular. E elas começaram ali a mexer naquele celular e deixaram de buscar isso aqui, que é a Palavra do Senhor. Só que quando comecei ali a me tocar, aquela situação que tinha feito ali naquele momento, que tinha largado a Bíblia para pegar no celular, rapidamente eu peguei a Bíblia e comecei a ler novamente. E quando eu comecei a ler novamente, eu fui levada para outro lugar. Quando eu cheguei naquele lugar, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu cheguei naquele lugar, irmãos, eu vi uma criança. Aquela criança estava com uma mulher, eu não sei se era a mãe dela, eu não sei, eu sei que ela estava com aquela criança, aquela mulher. E ela estava com o celular na mão. Quando eu cheguei perto daquela criança, irmãos, quando eu cheguei perto daquela criança, que eu olhei para aquele celular que aquela criança estava, irmãos, você não tem noção do bicho mais feio do mundo que estava ali saindo daquele celular. E aquela criança segurando, aquela criança ali com o celular nas suas mãos e aquele bicho dos olhos feios, horríveis, uma coisa horrível ali saindo daquele celular. Eu confesso para vocês, irmãos, que eu fiquei apavorada, eu fiquei com tanto medo quando eu vi aquilo ali. Quando eu comecei a olhar para aquilo ali. Quando eu vi, eu fui puxada novamente. Eu estava na minha cama, eu senti, irmão, quando eu cheguei na minha cama. Eu senti quando eu cheguei na minha cama. Quando eu cheguei na minha cama, eu não consegui abrir os olhos, os olhos estavam fechados. Mas quando eu estava com os olhos fechados, irmãos, uma tela muito grande passava na minha frente. Com várias imagens, filmes, desenhos, que você não tem noção. Muitas imagens passando nos meus olhos sem parar. Uma atrás do outro, uma atrás do outro, uma atrás do outro. E uma voz, aquela voz lá no fundo, zumbi daquelas coisas, zoada muito forte ao redor de onde eu estava. Eu estava na minha cama, eu sabia que eu estava ali. Mas eu não consegui abrir os olhos porque ainda estava vendo, eu estava vendo aquilo ali que o Senhor estava me mostrando. Irmãos, nós precisamos se levantar, nós precisamos se despertar. O inimigo está sugando, está tirando, está prendendo as nossas vidas naquilo que Ele está colocando no mundo. Muitos estão deixando de buscar a palavra. Muitos estão deixando de meditar na palavra. Quando a gente começa a ler isso aqui, irmãos, uma mensagem chega, você começa a olhar e de uma mensagem passa para a outra e você sem perceber, você já abandonou a palavra, você já deixou de ler a palavra. Os nossos filhos, os nossos netos estão sempre na tela do celular, estão passando horas e horas vendo coisas no celular e uma coisa busca a outra e fica ali. Pode ver que quando a criança está na frente de um celular, eles não param ali de ficar olhando e eles não incomodam ninguém porque eles estão ali empenotizados, irmãos. Quando a gente vê com os olhos espirituais, porque o Senhor me permitiu, o Senhor me permitiu eu ver com os olhos espirituais, irmãos, o que está por detrás de tudo isso. Não podemos deixar os nossos filhos, não podemos deixar os nossos filhos, irmãos. Vamos acordar, vamos despertar, porque o Senhor está dando, aleluia, está dando despertamento para nós. quando eu vi aquele bicho mais feio do mundo no celular daquela criança, irmãos. Jesus me permitiu olhar e ver com os olhos espirituais porque aqui não vemos o que está por trás, mas Deus é aquele que revela o profundo e o oculto. Ele é aquele que revela quem Ele quer, mostra quem Ele quer. Então, naquele momento, irmãos, que eu vi aquilo tudo, irmãos, que eu cheguei na minha cama e que eu comecei a ver aquelas imagens, desenho do pato, desenho de muitas coisas, desenho de mais. Tudo isso, o inimigo está usando para sugar a vida, para tirar nós da presença do Senhor, desviar nós de buscar a presença do Senhor, de crescer na presença do Senhor, de receber do Senhor as maravilhas, de crescer na presença do Pai. Deus está despertando para que você venha acordar, para que eu venha acordar, que possamos não deixar nada nos tirar, aquilo que Deus quer nos dar, aquilo mais precioso e valioso, meus irmãos. Então, este é o meu testemunho. Este é o meu testemunho, irmãos. Não pare por nada de buscar no Senhor. Medite a cada dia. Permita que o Senhor venha estar na tua vida. porque o inimigo, ele quer tirar nós, ele quer parar nós. Mas o nosso Deus é grande. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nós estamos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E o inimigo não tem poder contra nós. Ele não tem poder contra nós porque nós estamos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. e aquele que nos escolheu é melhor. E assim como aquela voz falava, ele está querendo parar. Ele está querendo fazer você parar. Ele está querendo tirar de você aquilo que você quer buscar, que é a presença do Senhor. Ele não está permitindo. Mas você, com a força do Senhor, você, com a força de Deus, nós vamos vencer porque Deus é conosco. Deus é fiel. Então, este é o meu testemunho, irmãos. que eu quero deixar aqui gravado para que você venha ver, que você venha compartilhar. Aleluia. Não deixe seus filhos ficarem no celular. Não deixe, irmãos. Tire. Não deixe seus filhos não deixe seus filhos ver qualquer coisa. Porque o inimigo usa de pequenas coisas para fazer o estrago, para fazer coisas horrendas. se você não tem noção do que ouvir o celular daquela criança. Se você não tem noção. Então, Deus está despertando para que possamos nós, aleluia, não se deixar se perder. Nem deixar o inimigo entrar em nossas vidas para tirar aquilo que o Senhor quer nos dar. Que possa você hoje, neste dia maravilhoso, guardar este testemunho, compartilhar ele com outras pessoas. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Aleluia.